Quanto eu pago a conta do quarto Você vai secando, seu cabelo molhando Logo em seguida a gente faz sentido ao posto Que você deixa o seu cara O celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor, um porão, doze mensais Cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo Ficou me achando Vem dar um beijo rápido e fala 10 E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro Ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Alô, mulher Essa é uma vida sofrida do hino, rapaz Isso é toque e dance Lavando ao vivo Vai tocar no seu coração e no paredão Vem assim descer Com fêmea no espelho E olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Dá um beijo rápido e fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco Só de imaginar que ela voltou pro outro Coração tá aqui no puro ódio Mas eu tenho que pedir que some Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fiz em tudo o costume Mas transar com alguém De outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de te enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Confesso em você E eu tô mal Agora eu tô chorando Você tá com noção Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Quero duplicar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é louco entre nós? Sentimento Sentimento Até sentimento, hein rapaz É, tchau Você voltou pro outro final Eu só queria chamar sua atenção Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus Você que disse adeus Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Eu não sei Eu não sei Quem é louco entre nós Para mais uma 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 Chama Mais uma Mais uma Batonha em seu repertório Avisa E a pressão mundial Chegou 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 Você já voltou De arraser Nos meus contas Já revirou Todas as conversas De cima Pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou Do seu olho Ela se esbou Com o contato diferente Fala com ela Agora na minha frente Guarde um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Guarde um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você fala E hoje me perder Aí não teve o que fazer Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou Do seu olho Ela se esbou Com o contato diferente Não viu nada suspeito Fala com ela Fala com ela Agora na minha frente Guarde um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Bande um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você fala E hoje me tem Deixa baixo Pra eu ver Mande um oi aí Pra eu ver Mande Mande um oi aí Pra eu ver fazer, eu vou falar o que, vou falar o que, aí não teve o que fazer, bora mais Certo, vamos terminar, vem aqui em casa suas coisas buscar, aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar, diz que tem certeza que quer terminar, aí eu te abraço pra te consolar E tu abraço, costa, boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída, ela quer levar meu boletom com ela, só pra eu ir na casa dela a buscar Ela foi embora com meu boletom, e pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela, agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração, e pra judiar deixou o cheiro dela Você vai voltar de novo, de novo, vai esquecer A do pertence pra minha equipe vem E tu abraço, costa, boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída, ela quer levar meu boletom com ela, só pra eu ir na casa dela Ela foi embora com meu boletom, pra judiar deixou o cheiro dela A minha camiseta preta, como é que lava, como é que lava Ela foi embora com meu boletom, e pra judiar deixou o cheiro dela Ela foi embora com meu boletom, pra judiar deixou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela, agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração, e na camiseta tem o brinco dela Você vai voltar de novo, de novo, vai esquecer A do pertence pra minha equipe vem É sempre alguma desculpa Pra eu não te esquecer Eu tô vibrado nesse teu sorriso Nas curvas do teu corpo eu ando perdido Feito e chato no teu beijaponto de perder o sossego Nem imaginava aliançar o dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí E aí Teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava Hoje gruda Como é que fica a minha postura E aí Teu beijo mudou minha conduta E aí E aí Eu tô vibrado nesse teu sorriso Nas curvas do teu corpo Nas curvas do teu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijaponto de perder o sossego Eu nem imaginava Eu nem imaginava aliançar o dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você Até você E aí E aí Teu beijo mudou minha Quem não se apegava Hoje gruda Como é que fica a minha postura E aí Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Quem não se apegava Hoje gruda Como é que fica a minha postura Como é que fica a minha postura Como é que fica a minha postura Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar da Ana Maria e de seu José Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher É, meus amigos, vocês que bebem cachaça Tenham cuidado na vida, viu? Que se vocês esquecerem as mulheres, estão perdidos Vamos embora? Quando eu cheguei em casa, ela não estava Que eu voltei pro bar, encontrei ela com outro Quando eu cheguei em casa, ela não estava Que eu voltei pro bar, encontrei ela com outro Que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia É Grilinho Top 10, esse é o novo sucesso E Grilinho Top 10 está na mídia Chegou pra arrebentar, vamos embora meus irmãos Com Grilinho Top 10, é sucesso Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar da Ana Maria e de seu José Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar da Ana Maria e de seu José Por causa da cachaça Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar, encontrei ela com outro Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar, encontrei ela com outro Que foi que eu ganhei Foi Gaia 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 Tá aí galera, você curtindo o sucesso de Grilinho Top 10 Vamos nessa Esse é o Grilinho Top 10 Tá ao vivo Ai tá doendo Ai tá doendo Ai tá doendo Lugar da tatuagem Ai tá doendo Ai tá doendo Ai tá doendo Lugar da tatuagem Ai, tá doendo Deixa eu furar a poupinha da sua bundinha Pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Deixa eu furar a poupinha da sua bundinha Pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo no lugar da tatuagem Ai, tá doendo, ai, tá doendo Ai, tá doendo no lugar da tatuagem Quando eu cheguei em casa a vizinha tava dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo Quando eu cheguei em casa a vizinha tava dizendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Deixa eu furar a poupinha da sua bundinha Pra mim botar meu nome e pra você ficar dizendo Deixa eu furar a poupinha da sua bombinha Pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo, 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 ai tá do Menina sapequinha gosta de sacanagem de tapa na raba Puxão de cabelo seco, sucevagem, revoada tá gerando O tadala tá no bolso, as novinha rebolando e eu ficando louco Vem ser todo novinha, vem ser todo novinha O tadala tá no bolso e essa camisinha Vem ser todo novinha, vem ser todo novinha De palho na cena, pegando todas as novinha Vem ser todo novinha, vem ser todo novinha Tu não é uma cinderela, isso é uma sapequinha Chegou minha ansiedade, é pra bater no caridão hein Luanzinho do beat, tamo junto hein, estourou Menina sapequinha gosta de sacanagem de tapa na raba Puxão de cabelo seco, sucevagem, revoada tá gerando O tadala tá no bolso, as novinha rebolando e eu ficando louco Vem ser todo novinha, vem ser todo novinha O tadala tá no bolso e essa camisinha Vem ser todo novinha, vem ser todo novinha De palho na cena, pegando todas as novinha Vem ser todo novinha, vem ser todo novinha Tu não é uma cinderela, isso é uma sapequinha De palha na cena,isa Nove, dois, pelado, dentro do quarto Volando, trinta, luz apagada Combinando com a safada, só se pôsse de tapa Cavalga Finge de santinha, pensando em que escapa Mas uso uma louca, não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só se pôsse de tapa nessa raba Só se pôsse de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui aí casa Só se pôsse de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui aí casa Só se pôsse de tapa nessa raba Só se pôsse de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui aí casa Nove, dois, pelado, dentro do quarto Volando, trinta, luz apagada Combinando com a safada, só se pôsse de tapa Cavalga Finge de santinha, pensando em que escapa Mas uso uma louca, não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só se pôsse de tapa nessa raba Só se pôsse de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui aí casa Só se pôsse de tapa nessa raba Finge de novinha aqui, brota aqui aí casa E aí Tchau!